Olá pessoal, boa tarde, tudo bom gente? Então hoje eu quero, eu tava observando aqui as orquídeas e tem umas que fica assim meio escondida no meio das outras que não dá pra gente observar direito tem dia que a gente não vem nem tem tempo de observar bem direitinho né então essa orquídea aqui, ela tem muito tempo pra estar plantada nesse vaso eu fui olhar pela identificação dela fui dar uma olhada, ela botou essa espátula aqui esse ano, não floriu aí, ó, duas vezes ela já colocou espátula e não floriu, ó colocou essa não floriu, colocou essa não floriu aí eu estive olhando, fui ver de onde ela era então ela é desse site aqui, ó, desse orquidário em pório das orquídeas então tem muito tempo que essa orquídea foi plantada porque faz tempos que eu comprei nesse orquidário e não comprei mais e aí ela tem muito tempo de plantada e uma primeira coisa que eu já vi de defeito já foi esse vaso grande, ó que eu tinha o costume de botar nos vasos grandes e aí muitos eu já fui replantando, fui tirando e essa daqui eu tava sem observar depois que eu vi a espátula dela seca, eu digo, eu vou tirar essa orquídea pra eu ver o que é que tem de errado nela ela tá com folha meio feia, mas ela teve coxonilha, né mas eu tratei só se tiver agora na raiz então ela é uma catileia intermédia flâmia agora esse outro nome aí, ó não vou me arriscar e me dizer não catileia intermédia flâmia mais VLC esse outro nome aqui que eu não vou me arriscar então, gente, eu vou tirar essa orquídea do vaso vou ver o que é que tem, vou fazer o replante dela e vou dar um corte aqui no vídeo e depois eu mostro pra vocês, certo? agora aqui tá um horário assim já, o sol já mais baixo aí não tá dando mais assim o sol aqui porque aqui o dia todo pega sol ou de manhã ou de tarde pega sol então agora o sol já tá mais baixo aí eu vou tirar ela do vaso depois eu mostro pra vocês se tem alguma coisa o que é que tem, certo? E aí